Estamos mais um ano participando do maior evento de alimentos e bebidas das Américas e também considerada a maior feira do setor supermercadista do mundo, APAS Show. Estamos muito ansiosos para esses quatro dias de evento, onde nós queremos apresentar o que tem de melhor no segmento de panificação congelada e o que nós temos em oferecer em soluções em panificação. Para atender melhor nossos clientes esse ano, viemos com um stand muito maior, muito completo. Nosso time todo está aqui, time comercial está aqui. Somos uma empresa de panificação congelada que está no mercado há mais de 15 anos. Temos uma ampla variedade de produtos para solução em panificação, atendendo as necessidades de nossos clientes de forma prática e saborosa. Estamos sempre em busca de inovação e qualidade e acreditamos que nossa presença na APAS é uma excelente oportunidade para mostrar aos nossos clientes tudo o que a indústria de panificação tem a oferecer em soluções em panificação congelada. Venha conhecer a Goldpão, venha nos visitar, conheça a nossa empresa. Pão também tem marca, é Goldpão.